E aí galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou te ensinando vocês a como tá baixando o jogo Tanque Warfare 2 Media 1943 pessoal O jogo aí pessoal é legal aí, eu gostei e hoje eu vou te ensinando vocês a como tá baixando o vídeo Primeira coisa que eu vou fazer pessoal é baixar a pasta do jogo que eu vou deixar via torrent aí pessoal que vocês tá baixando Terminando de baixar pessoal, vocês vão abrir a pasta e dentro vai acontecer essa imagem ISO aqui pessoal Esses outros arquivos aqui ignore que não vai servir pra nada, eu não vou trazer eles pra nada pessoal Vocês vão usar apenas essa imagem ISO, se você tiver em Windows 7, vai precisar do Damoclus, você é a emulaca Damoclus pessoal Mas se você tiver em Windows 7 também, você pode tá usando também pessoal, o WinRap você tá extraindo a ISO 7 também pode tá extraindo a ISO, ou qualquer Windows pode também tá extraindo a ISO, mas se você tiver em Windows 7 pode tá usando o WinRap ou então o Damoclus Mas se você tiver 2.8, 8.1.10, não precisa de nenhum problema porque esses Windows já tem sua ferramenta própria pra emular imagens pessoal E então, ó você tá emulando, basta dar 2 cliques e o botão direito pessoal, montar Aí depois, você vai vir no Setup, botão direito nele pessoal, executar como administrador Você cancela a musiquinha aqui pessoal, e aqui o diretório que você vai instalar o jogo Por exemplo, se o seu Windows for 104 bits pessoal, vai aparecer é que nem o meu aqui, arquivos e programas Files de 36 Mas se eu for 32 bits pessoal, vai aparecer arquivos e programas Files pessoal, não vai aparecer x86 não E se eu não aparecer, por certeza o seu Windows é 32 bits pessoal, no que aparecer vocês vão deixar aí, mas sempre lembrando pessoal, o outro vídeo Mas eu recomendo você não muito esse diretório não pessoal, deixa eu ver em um quadrão mesmo, mas depois você dá um next E marca de baixo pessoal, essa caixa de baixo Marca de cima pra criar um e-climinário de trabalho Dá um next E install pessoal, agora a instalação do jogo aí é super rápido, não demora muito não pessoal, é super rápido Mas depois quando finalizar, se aparecer umas caixinhas pra atualizar o DirectX, atualiza tudo pessoal Não dá nenhum tipo de erro aí Pronto, fez isso, aí você vai ver no meu computador O Windows é nessa imagem aí, BDROM pessoal, botão direito Abrir Vem na pasta Cracks Copia esses 3 arquivos de uns aqui pessoal Fecha Vem no ícone que criou na área de trabalho do jogo pessoal Botão direito em cima dele Abrir o local do arquivo E aqui vocês vão colar pessoal Vem no ícone que criou na área de trabalho do jogo pessoal Instituir o arquivo nos deixemos E marca essa caixinha e continua Coloco Pronto Agora pessoal, só basta você Vem no atalho do jogo de criou na área de trabalho Botão direito em cima dele Vendo propriedades Compatibilidade Marca esse câmbio pessoal, se não tiver marcado Marca essa caixinha, executa esses programas sempre com o administrador Aplique e dê um ok pessoal Pronto Esse jogo já tá craqueado Estarado perfeitamente pessoal E agora é só abrir e se divertir no jogo pessoal E é isso Esse foi o tutorial de hoje Se você gostou Deixa seu like e se inscreve no canal se não for inscrito Valeu pessoal Até a próxima Tchau tchau pessoal